Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desse super lançamento Hoje o vídeo é só dele, né, porque eu andei falando antes dele num decante, tá, do novo Lavi Soleil Crystal Que veio nesse frasco lindo que eu já vou mostrar pra vocês, né, então ó, já vai deixando o seu like se você ama os Lavi é Belo, né Se você curte o canal Flávia Amor também e se inscreva aqui no nosso canal se você tá chegando agora Se inscreve nesse canal aqui que tem de tudo, tá pessoal, então ó, hoje eu vou falar desse super lançamento de Lancome E se vocês querem comprar lançamentos de perfumes importados também, né, vocês vão achar no atacadão do perfume Com preço de atacado comprando no varejo, tá pessoal, então esse aqui veio de lá Você que quer comprar perfume aí com ótimo preço, um preço mais em conta do que nesses sites convencionais, tá Vocês falam com o pessoal do atacadão, não é atacado do perfume, tá pessoal, e sim atacadão, tá bom Igual eu tô deixando pra vocês passando aqui na tela, tá, eu então mando um zap também, né, se vocês querem um perfume que não tem no site, né Manda um zap pra eles lá que eles respondem por ordem de chegada, tá bom Então bora ver de pertinho esse lindo perfume Essa é a caixa do Lavi Soler Crystal Olha a caixa, né, bem parecida com as do Lavi, porém ele é mais compridinho, tá, ó Olha que frasco lindo, gente, deixa eu mostrar de perto O meu tem 50ml, tá, ó Ele tem esse, essas cores aqui, ó, no vidro O furta-cor, né, ó Do próprio vidro mesmo A fitinha tem glitter verde, ó, pra combinar, né, com o verde também do frasco Borrifador também, borrifa muito bem, ó Ó, bem bacana, tá Tampinha quadrada E ele é mais compridinho do que o Lavi e Belli tradicional e os outros flankers, né Esse, na minha opinião, é o frasco mais bonito, tá, pessoal De todos os já lançados Porque, olha só, eu amo cores, né E brilho, então tem tudo aqui nesse frasco, tá E pra quem aí tá querendo saber se ele é parecido com o Lavi e Belli, né Se é mais do mesmo, olha Eu achei ele diferentão, tá É um Lavi e Belli pro dia-a-dia, pra dias ensolarados, pra praia também, né Então, esse perfume, pessoal, ele já abre mais picante, sabe Ele tem uma saída de pimenta rosa, com toque de bergamota e tangerina As notas do meio dele, pessoal, é Lang Lang, flor de laranjeira e um toque de jasmin, sabe Mas eu sinto mais a flor de laranjeira e a íris também que tem no meio desse perfume O fundo dele tem um toque do patchouli Em coco, né, que é bem evidente Eu já sinto ele desde a saída, esse coco Com um toque de baunilha, tá Então, ele é considerado também um perfume chipre Sim, um chipre na família Lavi, né E sim, pessoal, ele é um perfume chipre, né Porque ele tem o patchouli no fundo Tem as notas de flores no meio, né E tem a saída mais fresquinha, né De bergamota e tangerina, tá Mas ele tem uma pimenta rosa aqui Que eu só sinto na saída também Sim, pessoal, o coco aqui tá muito evidente, tá Eu consigo sentir ele desde a saída Então, você que queria um Lavi e Belli diferentão Menos atalcado e com mais coco Mais cremoso Você vai nesse daqui, viu Eu achei ele bem diferente dos outros da linha, tá Ele tem sim aquele DNA bem sutil do Lavi e Belli, né Que é aquele toquezinho da íris gourmand Porém, aqui tá muito diferentão que esse coco, né Ele ficou mais parecido até com aquele Lanouie Nude, sabe Lanouie Tressor Nude Esse aí também da Lancome, né Que tem nota de coco Mas só que esse Lavi aqui ficou mais sutil Não ficou tão pesado assim, tá Porque eu, Flávia, particularmente achei esse Lanouie Tressor Nude Muito intenso, muito, sei lá, muito doce também, né E esse aqui, o Lavi já não Esse Lavi Solar Crystal, eu achei ele mais solar Mais vibrante Por isso o nome, né Solar Crystal, né Pra mesmo representar essa solaridade aqui nesse perfume, tá Então, é um perfume assim, muito gostoso Quem gosta de coco vai amar isso aqui E quem não gosta muito de coco também pode ser que goste dele, viu, pessoal Mas o coco tá evidente aqui Porém, um coco bem sutil, tá bom Dá vontade de ficar sentindo, né Eu, quando for pra praia, vou querer usar esse perfume só pra ver Porque tem muitas pessoas que acham ele parecido com protetor solar o cheiro, né Mas eu, como não tive nenhum protetor solar com esse cheiro, né E se eu tivesse também, eu ia só comprar dessa marca, né Porque o cheiro é muito gostoso, viu, pessoal Eu vou aproveitar pra dar uma dica aí pra vocês, né Que querem sentir o cheirinho desse novo Lavi Solar Crystal Esse condicionador aqui, o Seve, ó Foi um achado, viu, pessoal Não é propaganda nem nada Vocês que gostam de saber, né Esses produtos de cabelo que tem um cheiro aí de perfumes importados Então, você que quer sentir também o cheiro do novo Lavi Esse Solar Crystal, ou Cristal Você vai nesse seu Seve aqui Cheira esse seu Seve, tá Depois você me conta Se você gostou Se você gostar, pega um decante Se você não tem dinheiro pra investir no Lavi Ou então compra logo lacrado Porque o cheiro é muito parecido, gente E fora que deixa o cabelo bem hidratado também, ó Gostei dessa linha, tá Agora eu quero comprar máscara, shampoo, tudo Foi um achado, viu, pessoal E ele fixa na minha pele, pessoal Em torno de umas 6 horas Não fixa tanto assim como o Lavi Ebeli tradicional, né Acho que de toda linha O Lavi Ebeli Intense e o tradicional São os que mais fixam na minha pele Aquele Leclat também Mas só que o Leclat eu já acho mais atalcado, né Agora esse aqui não Esse aqui é menos atalcado Não tem nada de talco aqui Mas ele tem aquele toquezinho da íris ali, né Que traz uma vaga lembrança do Lavi Ebeli Assim, pessoal Fixa em torno de umas 6 horas Como o Eau de Toilet Mas aqui vem escrito Eau de Parfum, tá Mas na minha pele não foi tão intenso assim, né E exala bem nas primeiras horas, tá Então o único perfume parecido com ele Foi esse que eu falei pra vocês Aí da linha lá no Intressor, né Que é o Nude E nacional Eu acho que ele vai na vibe Daquele Nude também da Eudora Sabe aquele quadradinho? Então ele vai na vibe daquele perfume Porém não é tão parecido assim, tá Mas se você gosta dele Vai gostar desse novo Lavi também aqui Porém o Lavi tá bem mais gostoso Tá bom? Então é isso que eu tenho pra falar Me conta aqui embaixo O que vocês acharam desse novo Lavi Se vocês já testaram também E corre lá no atacadão do perfume Pra você adquirir o seu Tá bom? Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye-bye